Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com CBNotas depois do carnaval. Passou bem o carnaval, Skid? Passei em casa, saí um pouquinho, né? Você passou meio longe, né, tia? Passei longe, passei nos Estados Unidos. Mas é isso. Os times melhoraram? Caramba, foi bom? Foi bom. Acho que foi bom. Eu falei na transmissão e falo de novo, acho que o carnaval, até comecei com o Diogo um pouquinho e comentou isso, que o carnaval acho que foi o momento para os times brasileiros tirarem um pouquinho do gap de meta que eles estavam. Parecia que trocava de meta, mas o Brasil estava sempre uma semana, duas semanas atrás do resto do mundo. Porque tem muitos campeões que são difíceis mecanicamente, GP, Zoe, né, que você precisa de um kit meio diferente. Mas o carnaval serviu para todo mundo treinar e se adaptar e chegar no mesmo patamar do resto do mundo. Então, vamos lá. Vamos falar dos jogos, então, galera, dessa quarta semana. O CBL está chegando aí ao fim, caminhando sua parte de fase de pontos, né, por enquanto. Então, Skid, nós abrimos com o Pain contra a Kate. Grande clássico. Foi melhor do que eu imaginava. Foi melhor do que você imaginava. Foi um grande jogo. A Pain, como você falou, o carnaval fez bem. Fez. A Pain mudou, a Pain resolveu jogar de um estilo diferente. Deu certo até vencer uma das partidas, mas no final das contas deu o Kate. Então, vamos lá. Começa a vocês, Kit, com a Pain. A Pain foi muito melhor do que eu imaginava. Acho que o Takeshi fez uma boa evolução nesse fim de semana. Ele teve bons jogos. Mas, ainda assim, acho que eu vejo mais potencial nesse time. Claro. Botar eles com cautela no meio do caminho. Começando por Takeshi, B+, TaiB, ChinosB, MatsusC+, e LupeB-. Bom, eu também acho que concordo com você. A Pain tem muito pra melhorar, mas já demonstrou um caminho, né? Então, a comissão técnica, pelo menos, começar a fazer efeito. Eu vou de Takeshi, B+, TaiB, ChinB, MatsusB+, MatsusB+, e LupeB. Tá certo. É só o Matsus que a gente não concorda muito. É. Eu acho que ele foi bem. Eu não acho que ele foi mal, não. Mas, não. Também não foi... Sim. Dentro do possível. É, dentro do possível. Cade, Skid. Cade, Yang a menos, Revolta A, Tokers a menos, Mikão a menos e Jocer a menos. Acho que o... Revolta conseguiu se destacar, com algumas escolhas diferentes. O último jogo não tem o que falar, né? E o resto do time foi aí bem parecido. Bom, eu tô um pouco parecido com você. Eu vou de Yang a, Revolta A, Tokers A. Só que eu acho que a bot lane, Mikão e Jocer foram muito bem. Principalmente o Jocer. Então, eu coloco A mais pro Mikão e A mais pro Jocer também. Jogo de Terry aqui do Jocer. Por mais que o Revolta falhe, ah, ele só apertou R e tal, não fez nada, mas foi muito bom. Notas finais. PEN 7 e Cade 8. É, eu dei PEN 6,5 e Cade 7,5. Um pouquinho mais. A diferença de um ponto... É, o Carnaval me deixou mais feliz, assim. Eu tô... eu tô mais tranquilo com as equipes. Tá generoso. Tô dando um ponto generoso com o pontinho. Tá todo mundo ganhando um pouquinho a mais aí. Beleza, então. Vamos lá. A Cade, lembrando, venceu. Foi pra 9 pontos. A PEN perdeu. Ficou com 3 pontos. Somente com 4 jogos, uma vitória. Então, a situação da PEN tá ruim também. Tá no bloco do desespero ali. Carnaval, bloco, boas tempas. Exato. Segundo jogo do dia, então. Acho que o jogo mais aguardado da semana. Kabum contra a Pro Game. Duas equipes gigantes. Kabum invicta. A Pro Game vinha de embalo. Kabum, Skit. Você começa. Kabum. Ah, Kabum. Todo mundo colocou e com uma rebaixada isso no Split, no Law Sports. Tá todo mundo se arrependendo. Olha que tristeza. Aliás, eu não me arrependo, porque a gente fez aquela matéria sem informação nenhuma. É. E agora, olha. Tá que tá. Kabum. Jogando, deve ser melhor. Dessa semana, Zantins. Um. Monstro. Como sempre, a mais. Ranger. A. Dinkedo a mais. Titã. S. Riavia. Boa. Tô bem parecido com você. Zantins a mais. Ranger. Eu coloquei a menos pro Ranger. Dinkedo a mais. Titã S. Riavia. Quase. Quase. A menos aqui, mas eu decidi mudar de novo. Você decidi mudar e falar. Ah, tá bom. Parecido. Acabou um... Parece que estava melhor a cada semana. Não dava melhor, mas melhora a cada semana. Sim. Mudam coisas que eram ruins na outra semana. Evoluem de novo. Tá legal. Inventaram um time muito bom. Sim. Dá pra Pro Game. Vamos falar deles agora. Eu começo, Skit, dessa vez. Vamos lá. Sky Bart. B mais. Minerva. A menos. Goku. A. Luzca. B mais. Professor. B mais. Tá certo. Acho que Pro Gaming foram bem de novo. Só o terceiro jogo foi bem ruim deles. E eles podiam ter vencido aquele terceiro jogo. Eles saíram bem no começo. Eles se desesperaram. Eles se desesperaram naquele terceiro jogo. Realmente parece que perderam um pouco do que tinham que fazer. Pro Game fazia muito isso no ano passado. De se perder no meio da série, do jogo e tal. Começaram bem. Não terminaram. Então, Sky Bart. B mais. Minerva. A menos. Goku. A menos. Luzca. B. Professor. B mais. Acho que o Luzca perdeu muitos pontos pelo terceiro jogo. A Katelyn dele realmente pesou um pouquinho ali nos momentos mais importantes da partida. Bom. Notas finais, então. Eu vou de 9 pra Kabum e 7 pra Pro Game. 9 pra Kabum e 7,5 pra Pro Game. 7,5 pra Pro Game. Tá bom. Tá bom. 7,5 tá bom. Umas pontinhas essas de carnaval. Bom. No domingo, nós abrimos com o Team One contra a Red Corinthians. Ó. A Team One é a campeã do segundo split. A Red Corinthians, que era a Red Canis, né? Sim. Campeã do primeiro split. Então, confronto entre campeãs. Mas essa Team One, não é a mesma que jogou no passado, não. E não tá se achando, né? Acho que mudança de meta, leitura. O primeiro jogo foi, assim, estranho, começando pelo draft. E o segundo, Verti, cadê você? Quem que tá jogando naquele seu lugar? CBLOL inteiro, né? CBLOL inteiro. CBLOL inteiro. Engraçado porque a Team One anunciou o atirador novo pra jogar essa semana, né? O Steel no lugar do Lacta. Roubou a faca do Lacta. Roubou. Steel, né? Roubou. Gostei, gostei. Mudaram o mid na mid da sede, né? O Bruce jogou primeiro. Mas, pelo que eu sei a ideia, o Marf já jogou primeiro desde o começo. O Bruce falou depois que não tava se sentindo bem, que tava passando mal. Então, isso não sei se influenciou, porque o Bruce também não fez um grande jogo de corque. Mas vamos lá, Skit. Notas pro time da Team One. Oh, rapaz. Verti... Olha, tô notando uma coisa, vou dar menos nota ainda pra ele, porque foi realmente muito ruim o segundo jogo. Pelo amor de Deus. Verti C menos. Forlan B menos. Brucer C e Marf B menos. Acho que o jogo do Marf não foi tão ruim assim. Não. A mudicação APF foi legal até, teve seus momentos. Steel, C mais. Tipo... Foi dois jogos de Tristana, tava seguindo a call dos times. Exato. Não teve muito impacto e a de Verti C mais também, porque ele tava preso ali e não conseguiu fazer a diferença. Bom, eu vou de Verti C menos também. O Verti precisa acordar, ele é melhor do que isso que ele tá jogando. A gente espera que ele jogue mais, né? Então, Verti C menos. Forlan B menos. Brucer C. Marf B menos. Concordo com você também na diferença. Os dois foram ruins, mas o Marf foi menos pior do que o Brucer. Aquele jogo de Cassiopeia dele, alguns lances, ele saiu mais da rota, participou mais do jogo. Tentou, acertou um bom ultimate, se armou alguma jogada, só que o timing tava sempre errado. Steel B menos. Redibert C. O time da T1, que é o primeiro jogo, foi um jogo muito parado, né? Aos 30 minutos, aí depois a Redi fez um barão, aí deu um pick-off, se não me engano, no Verti, fez um barão, puxou tudo e acabou o jogo. É, e do jogo 2, o Verti deu o quê? 4 pick-offs seguintes. Iguais. Tentando, levando o Ezreal e acabou. E o mapa não tava acertado pra nada da T1, tipo, normalmente quando isso acontece, você tá levando barão, torre, alguma coisa. Mas nada. 4 vezes? Uma vez beleza, falavam, beleza. Sim. Morreu de graça. Ah, é. Então vamos lá. Redi, que jogou bem assim, esse kit, eu começo. S pro Lepi, Leponta Godi, tá ligado muito bem. A pro Winged, o Winged pra mim foi bem, mas não foi, nossa, que caçador, nada. Então tu um A, porque venceu as duas partidas e tal. S pro Sky, duas grandes partidaças dele também. A mais pro Saci, eu gostei bastante do Saci, de Ezreal. Por mais ele tenha errado algumas coisas no meio das teamfights, ela continuava até comentando aqui antes. Acho que ele foi bem. E A pro Cabu. É, pouquinho a menos pra Redi, acho que eles foram bem, mas de novo ainda vejo mais pra esse time. Então, A mais pro Lepi, foi muito bom, né? Beirando aí o jogo perfeito pra ele. Lepi, Winged A-, Sky A e Saci, Cabu no B+. B+, boa. Nota final, Skit. Nota final, Redi 8 e Team 1, 6. É, eu vou de Redi 8,5 e pra mim Team 1, 5. Team 1, essa semana... Não foi bem mesmo. Realmente não foi bem, mudou meio, não fez muita mudança. E o Verti foi piorando durante o jogo da série. E assim, o ponto é que eu vejo a Pain, que tá com 3 pontos, evoluindo, evoluiu. A INTZ venceu, evoluindo, jogando bem. A CNB, mesmo tendo perdido, está jogando melhor, está evoluindo. Então, dos times que tem 3 pontos, o único que eu não tô vendo melhorar, jogando bem, é a Team 1. Por isso que é bem preocupante. Vamos lá! Pra finalizar, então, nós tivemos um jogo INTZ contra CNB. Meio que os dois desesperados ali, né? A INTZ principalmente, 3 derrotas seguidas, precisava vencer. Sim. E aí, o que você viu de mudança nessa INTZ? A INTZ, eu acho que o Aiel primeiro se achou. Ele participou muito mais desse jogo. Acho que eles mudaram um pouco o estilo de... Aiel, explica aí, porque a gente trabalha em volta. É o que você sabe fazer. E o Yves jogou muito. Os dois jogos ele apareceu mais e conseguiu fazer seu papel. O Absolute também teve um bom jogo. Zirig não se perdeu pelo mapa, não morreu aleatoriamente. Que assim, uma coisa que o Caio sabe fazer aí, que é o suporte que tem maior words por minuto. Mas ele também morre muito por isso, porque ele se expõe muito por isso. O estilo dele é muito de sair, de avançar, de colocar. É um estilo legal, é um estilo bacana, mas sempre com muita cautela. Porque direto ele é pego fora de posição e tal. E tem que considerar que muitas dessas sentinelas que ele coloca nos jogos de semana passada são o que a gente chama de sentinelas mortas, né? Que não fazem nada, não estão criando uma jogada, tipo visão por visão. Então, eu acho que ele segurou essa semana, trabalhou mais com a equipe e conseguiu evoluir. Então, vamos às rotas da RTZ. Você começa. Aiel A, Xine A, Envia Mais, Absolute A- e Zirig B+. Bom, eu vou de Aiel A, Xine A+, Envia S. A gente foi muito bem, como você falou. E a Batilene, Absolute, Zirig A. 2A. Vem cedo. E o outro lado enfrentar a CNB, que continuou com as mudanças da semana retrasada, né? O robô continuou na rota do meio. E eles vieram, então, vamos lá. Yamp, B+, acho que Yamp foi bem. Tá tentando se encaixar, tentando melhorar, né? O jogo de GP dele foi ok até, sim. Turtle B, roubou bem menos. Os dois jogos, Lucian e Syndra, ele não foi bem. Em precisão de Syndra, ele não conseguiu fazer muita coisa. Ele sumiu depois. Acho que muito também do que a INTZ fez pra cima dele. Isso, e muito do Envi jogando, né? Então, ele tava jogando contra o Envi, que foi o melhor do time. Isso, porém, difícil, acho que pegou ele de surpresa. A gente comentou um pouco a transmissão de alguns metiocos no meio, são muito específicos. E esse difícil contra a Syndra, acho que ele não treinou tanto. Ainda mais pra um jogador que mudou pra rota do meio faz duas semanas, três semanas. Exato, exato. Então, o robô B-, PBOB, Baiano B. Justo, bem parecido. Yamp e B+, o Turtle B, o robô B, PBOB- e Baiano B-. Acho que perdeu, mas perdeu mostrando alguns pontos diferentes. E principalmente procurando o jogo. Pelo menos nas partidas, no início, eles começaram procurando o jogo, coisa que a CNB não fazia faz quem. Mesmo sendo 2x0, né? Mesmo sendo 2x0, né? Sim. Notas finais, então, Skitty, INTZ e CNB. INTZ 8x5 e CNB 6x5. INTZ 8, CNB 6. De dois pontos nós colocamos. É um pontinho de carnaval que tá aqui. Isso, isso é um pontinho de carnaval. Tá bom, tá bom. É, tá contando um pontinho de carnaval. Beleza. Então, vamos lá, Skitty, uma hora mais legal, que é a seleção da rodada. Nossa, eu tinha, é verdade, eu tinha até esquecido disso. É, eu também não anotei aqui. Vamos lá, então. Você quer que eu comece ou você comece? Vamos posicionar posição, então, vai. A gente vai pensando ao tempo. Junto. Top. Top e Lep. Lep. Tamo junto. Não tem, mas tem porque sai do Lep. Lep jogou muito essa semana. Podia colocar os Antins. Os Antins são muito bem também. A gente vai seguir as regras do All-Star ainda. Pode ser. Dois por time. Dois por time, é. Então, Lep. Lembrando, só vale dois por time, não vale colocar a rede inteira. Isso, isso. Vai, Lep. Jungle. Eu falo primeiro. Tá. Revolta. Sheene, essa semana. Sheene, boa. Então, Lep e Sheene. Lep e Revolta. Midi? Midi... Jinkedo. Jinkedo? Jinkedo. Essa semana, Jinkedo jogou muito. O Titã roubou o MVP dele. Mas o MVP era do Jinkedo, naquele primeiro jogo. Eu vou colocar o Envy. Bom, tá bom. Envy jogou bem. Jogou bem. Fiquei entre Envy e Sky. Eu não ia colocar o Jinkedo. Então, por enquanto, Lep... Esqueceu. Vamos lá. Eu coloquei Lep, Revolta e... Lep, Sheene e Lidin Kedo, meu. Isso. Eu Lep, Revolta e Envy. Bom. Atirador. Titã. Já até falo. Titã. É. Não. Atirador, Titã. 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 Tem o Mikão. O Mikão jogou bem. Não, mas essa semana... Titã. Titã foi melhor. Titã, beleza. Você não pode colocar ninguém na Kabum, hein? Não. Suporte. Eu tô tranquilo também, isso daí. Tá tranquilo? É, eu acho que o suporte essa semana, eu não ia colocar da Kabum mesmo, acho que essa semana foi o Jokão. Jokão, né? É, Jokão. Jokão. Então, fechou. Vamos lá. Seu time. Lep, Sheene, Sheene, o Jinkedo, Titã e o Jokster. A minha foi, então, Lep, Revolta, Envy, Titã e Jokster. Tá certo. Fechou. Fechou. E quem foi o Bull da rodada? Tem o pior jogador da rodada? O mouse sem fio da rodada. O mouse sem bateria, sem pilha. O mouse sem pilha da rodada. Vamos lá. Quem que foi? O Vert. Concordo. O Vert. Bom, junto. O Vert recebeu o prêmio aí. Mais um prêmio pra carreira do Vert. Não um dos melhores. Tem um abacaxi aí. Putz. Bom, é isso. Então, o Vert foi o mouse sem fio da rodada. Bom, Skit. Valeu. Demais. Agradeço, como sempre. É nóis. Galera, não se esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, beleza? Valeu. Valeu.